eu acho assim, eu acho que Ana Paula, você tem alguma razão entretanto, como eu digo sempre, nós estamos lidando com adultos por mais que eu ache que por exemplo, eu ouço muito falar da Austrália viver na Nova Zelândia, entendeu que é bacana, etc eu não vou me enfiar no avião numa expectativa só daquilo que eu vejo no Youtube ou que eu vejo no canal do Youtube ou mesmo no Facebook, entendeu eu vou fazer as minhas considerações eu vou fazer as minhas pesquisas e vou tomar minhas providências se eu achar que eu devo ir morar na Nova Zelândia não vou pegar um avião porque alguém me disse que ser Uber em Sydney na Austrália eu estou ganhando 5 mil dólares por mês 5 mil dólares australianos não, eu vou verificar se isso é verdade, se eu quiser ser Uber lá, eu vou verificar, eu vou pegar um avião, eu vou lá eu vou observar, eu vou ver as regras porque assim muita gente também às vezes o ser humano ele gosta de ouvir ele quer ouvir aquilo que ele precisa ouvir ele está com uma expectativa ele precisa tomar uma decisão na vida dele sair do Brasil e de repente ele começa ele começa a filtrar aquilo que ele quer ouvir e não aquilo que é a realidade isso acontece muito com muita gente então é muito importante a gente realmente ter uma visão da realidade como ela é semana passada eu fiz uma sessão uma sessão de mentoria aliás, quem precisar quiser a minha ajuda aí para fazer a mentoria para Portugal às vezes tirar dúvida ver a parte dos custos muita gente erra muita coisa nos custos coloca coisas a menos e coisas a mais aqui embaixo está o link do calendar para você marcar a sua sessão eu fiz uma sessão com um casal um casal novinho eles dois são de TI tem um bom salário no Brasil porque trabalha com uma empresa americana ele estava muito na dúvida se ele deveria passar uns dias aqui em Portugal eu falei meu com os rendimentos que você tem sem filho sem compromisso podendo trabalhar em qualquer parte do mundo o que eu faria ganhando o que você ganha eu sei que vir aqui a Portugal pessoal não é barato uma passagem para um casal é 1.500 euros 1.300 euros um mês aqui vamos colocar 60 euros por dia no mínimo são são mais 2.000 euros né entre entre comida e etc mas o hotel nós estamos falando aí de uma viagem de um mês aqui para você fazer um reconhecimento entre 3.500 a 5.000 euros tá mas com aquilo que eles ganhavam né é eu falei vocês tem que vir para cá porque isso não é um isso não é um custo isso é um investimento você está investindo né porque repara ele os dois tem um sonho de morar aqui eles nunca vieram a Portugal estão só pegando informações de canais falaram comigo fizeram assessoria fizeram a mentoria né e eu falei pô vocês tem que vir para cá entendeu porque aqui vocês vão pôr o pé e durante o mês até eles estavam indecisos em algumas em algumas cidades eu sugeri eles ficarem uma semana em quatro locais eles estão muito focados em ficar de Coimbra para cima né ou Caldas da Rainha também por quê? porque eles não precisam gastar 2.000 euros por mês em Lisboa eles podem trabalhar remotamente então eu falei não tem porque você gastar 2.000 euros no apartamento T2 né em dois quartos em Lisboa se você não tem que estar lá né então vamos pegar aqui algumas opções interessantes e acabamos por identificar aqui ajudei eles a identificar quatro pontos tá eles vão ficar ali entre Coimbra Aveiro né Aveiro também aí na Paula Praga Porto ali né e Viseu tá Guimarães Viseu vão ficar por ali esse esse círculo do norte ali eles vão conseguir rodar de carro e durante o mês vão fazer supermercado vão passear vão vão sentir o que é o preço de um almoço de um jantar é vão vão vivenciar entendeu e eu falei isso não é custo isso é investimento tá agora claro a pessoa que tá juntando dinheiro pra vir morar aqui e e só tá tá meio apertado o negócio e tal precisa juntar 20 mil pra ficar aqui durante um ano por segurança 20 mil euros não vai gastar 5, 6 mil é pode eventualmente dar esse passo com alguma com alguma é clarificação obviamente dos passos né sem sem se enfiar aqui de qualquer forma tá mas é isso eu acho que que as pessoas cada vez mais tem que entender que o governo mudou radicalmente de opinião e essa notícia que eu coloquei aqui pra quem chegou agora eu abri aqui uma notícia vou voltar a colocar porque muita gente chegou agora essa notícia eu fico feliz porque talvez 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 isso mostre que as pessoas acordaram e o número de vistos dispararam 89% muito eu acho pela questão da mudança do do governo ou seja o governo agora tá exigindo vistos pra morar aqui e aquela galera que até tinha condições de pedir um visto sabia que podia manifestar chegava aqui naquela balela do vou fazer turismo e ia acabar por ficar né então agora como eles sabem que isso não vai acontecer eles estão tentando regularizar as coisas da melhor forma possível tá bom fala Jorge Jorge Portuga Santista cara você é de Santos eu a minha família mora em Santos ainda e eu morei muitos anos no canal 3 André conhecia uma família do Brasil uma mãe com seu filho Santos São Paulo meu filho está cá só pra estudar engenharia espacial olha que legal cara olha aí tá vendo show de bola show de bola show de bola mesmo tá vendo é assim pessoal a gente não pode colocar todo mundo no mesmo no mesmo saco aliás muita gente não entende às vezes meus vídeos quando eu falo quando eu critico alguns brasileiros que vêm pra cá e fazem baderna etc obviamente que eu não estou falando de todos brasileiros obviamente tem pessoas como aqui o Jorge está falando que vem pra cá vai estudar engenharia aeroespacial né agora a única coisa que entristece né é e talvez por isso que se a gente fosse fazer uma live assim bacana né falando sobre Portugal Brasil a gente vai enxergar o que que acontece um pouquinho também aqui tá acontece um pouquinho também aqui não tanto como o Brasil mas acontece que é toda essa massa crítica de boas pessoas né que poderia fazer com que o Brasil fosse pra cima né pessoas que estudam e tal não é o neném né é elas estão fora do Brasil elas vão pra fora do Brasil elas vão morar no esse rapaz aqui provavelmente vai vai acabar o curso aqui e cara vai ser chamado por empresas sei lá nos Estados Unidos Inglaterra Alemanha e e essa e essa e toda essa cultura toda essa 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 massa crítica boa né intelectual vai ser utilizada por um outro país que dá mais condições né